Olá, bem-vindos. O meu nome é Joel Costa, sou o CEO da IDC. Nós estávamos à procura de um parceiro que nos garantisse o melhor equipamento de sistema colagem pur e o melhor serviço técnico, o qual encontramos a Robatec. Nós produzimos todo tipo de mobiliário, mobiliário de interior principalmente, produzimos cozinhas, salas de jantar, salas de estar, quartos, móveis de casa de banho. Nossos clientes principalmente são lojas e revendedores de mobiliário, hotelaria, também gabinetes de arquitetura a nível nacional e a nível internacional. Os nossos clientes apreciam e exigem a mais alta qualidade e garantia total dos nossos produtos. Esses objetivos só foram atingidos com o uso de cola pur e produtos fabricados com linhas de juntas ótica zero. Para nós é essencial que a cola suporte difíceis condições de transporte, com calor extremo e altos níveis de umidade. Tudo isto exige uma aplicação de cola muito reduzida e também muito precisa. Na altura estávamos à procura de um parceiro de confiança que pudesse oferecer esses mesmos requisitos. A Robatec e o seu parceiro local, a K-Cube, na pessoa do Sr. José Queiroz, apresentaram-nos um equipamento de circuito fechado chamado Edge Pro para colas pur, o que nos entusiasmou imediatamente. As soluções que normalmente existem montadas em ordadoras são soluções de circuitos abertos, que requerem muita manutenção e limpeza diária. O equipamento da Robatec reduz claramente a manutenção diária ao mínimo, aumentando o tempo de produção. A IDC tem uma produção muito diversificada e necessita de fazer uma troca de formatos quase instantânea. O novo sistema Edge Pro da Robatec garanta uma alta flexibilidade não só porque muda automaticamente a medida de aplicação de forma automática, entre 0 e 100 milímetros, mas também porque faz uma dosagem de cola precisa em toda a largura da peça. A segurança dos nossos funcionários é uma prioridade. Não queremos de maneira nenhuma expor os nossos funcionários a nenhumas emissões de pur causadas por sistemas abertos. Graças ao uso do sistema Edge Pro, conseguimos aumentar a nossa produtividade. Ganhamos tempo com menos esforço. E uma troca entre diferentes produtos pode ser feita em apenas poucos segundos. A mudança do sistema EVA para o sistema PUR revelou-se 100% rentável. Atingimos altos padrões de qualidade. Garantimos também o transporte sem problemas dos nossos produtos em longas distâncias. Por último, conseguimos finalmente a orlagem com linhas de juntas ótica zero.